O restaurante Buffet da cidade realiza Gala de São Valentim Gala de São Valentim e quarta-feira 14 de fevereiro de 2018 A partir das 19h Com transmissão em direto da Rádio Pando Cubando Venha jantar à luz de vela com seu parceiro ou parceira Por apenas 12 mil quanzas com direito a um presente Alguém já lhe falou que você pensa em mim O amor cantado também fará parte Com música ao vivo da Banda Lab Faça já sua reserva ligando para o terminal telefónico 924-08-81-13 Gala de São Valentim 2018 Esta vai mexer com quando Cubango É no restaurante Buffet da cidade Buffet da cidade